Toyota Camry, tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Toyota Camry, aqui em análise, é na versão XLE 3.5 24 válvulas V6, a gasolina câmbio automático ano 2008, versão única do Camry nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2023, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 47.710. Já a tabela FIP ligeiramente acima desse valor, R$ 47.816. Ótima opção de sedã grande aí na faixa dos R$ 50 mil, não é verdade? E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Assim como as placas do Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de outro município e ele já não vier com essas placas, você também vai ter que colocar. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300,00. Então já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIP, o maior valor, você vai desembolsar R$ 48.362,81 para já ter um carro desse na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhida uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIP. Então para esse carro vai ficar em R$ 1.912,64. Taxa de licenciamento, valor cobrado aqui também no meu estado, esse ano ficou em R$ 33,66. Seguro, aqui vamos abrir um grande parênteses. Eu vou colocar aqui na pior das hipóteses, uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIP. Eu poderia colocar aqui uma cotação, baseando aí na modalidade de seguro por cooperativa, que daria em torno de uns R$ 1.440 por ano, mas para a realidade desse carro aqui de porte grande, eu digo que não vai ficar só nisso não, muito provavelmente vai ser um valor maior. Sendo assim, vou fazer aqui esse cálculo aqui de 5% do valor da tabela FIP, que eu costumo cotar aqui nos vídeos do canal. No caso aqui do Camry, ficaria em R$ 2.390,80, mas lembrando que esse aqui é um valor médio, que ele pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, dos que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não, ou dependendo da modalidade de seguro que você possa fazer. Então, para cada realidade, para cada perfil de usuário, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em março de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 36.057. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 3.919,67, o que dá incríveis 8,2% em média por ano nos últimos 3 anos. Olha só, carro de porte grande, sedã grande, que tem uma forte tendência de desvalorizar, subiu dessa forma, como vários todos os outros do nosso mercado, mas o Camry aqui teve uma inflação parecida até com vários Corolla de vários anos modelo. Olha só que curioso. E isso porque nos últimos meses os carros já até começaram a baixar um pouco de preço, desde maio de 2022 para cá. Um carro desse ainda está conservando uma alta inflação, considerando os últimos 3 anos. Olha só que curioso. Mas aqui, somando só o que vai sair de fato do seu bolso todo ano, não vou considerar aqui inflação, depreciação, porque o nosso histórico recente está sendo bem atípico. Então, vamos considerar aqui o que você vai gastar todo o ano com esse carro, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, vai te dar uma despesa anual total de R$ 4.337,10, o que dá por mês R$ 361,43. Isso lembrando que, se você pegar um carro desse agora, ficar com ele por uns 2 a 3 anos, e se caso o mercado voltar ao normal, como já está começando a querer sinalizar, e os carros voltarem a cair um pouco de preço a cada ano, como sempre foi, não vai ser diferente com o Camry aqui, né? Então, você ainda vai ter que somar a esse custo total o valor que ele der de depreciação, para você saber lá na frente, né, quando futuramente for revender, quanto esse carro te custou em média por ano. Algo para ficar ligado. Mas, vamos falar agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Camry V6 2008. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas tá na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo o que você precisa observar em um carro, e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica, e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Frasli, que eu encontrei no mercado, por R$ 179. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 509. Kit de velas encontrei aqui da NGK, e esse motor utiliza velas de Iridium. Ficam em R$ 667,00, e não podemos nos esquecer que são 6 velas, o motor V6. Porém, a vantagem é que elas têm uma durabilidade média de 100 mil quilômetros, então, acabam se pagando no longo prazo. Falando agora dos pneus, medidas 215, 60, 16, encontrei os Michelin Primacy 4 por R$ 3.796,00. Mas pneus aqui são bem caros, não tem como fugir muito. Dá para encontrar de algum outro fabricante, talvez com um preço um pouco mais acessível, mas nada muito abaixo desse valor. Olha o de motor. Especificação aqui da Toyota com relação à viscosidade é a 10W30, 5W30, 15W40 e 20W50. Pode olhar lá no manual que tem essas quatro especificações. Porém, uma das mais utilizadas e que atende uma maior faixa de temperatura ambiente, que seria o mais indicado aqui para a nossa região aqui do Brasil, um país mais tropical, seria a 10W30. E para esse motor que pega 6.1 litros, considerando a troca com filtro, cotei 7 litros de um Castrol Magna Tech semi-sintético APS-N na viscosidade 10W30, ficaram em R$ 455,00 esses 7 litros de óleo. Correia de acessórios encontrei aqui da ContiTech por R$ 119,00, sem tensora, que é o preço só da correia. E é um motor que trabalha com corrente de distribuição, que não é um item de troca periódico preventivo, nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade. Encontrei aqui da CST por R$ 1.750,00. E é um kit que já vem com 3 correntes, 2 polias, 4 guias e 2 tensores. Lembrando que a polia do variador de fase, o VVT, não vem incluso nesse kit. Geralmente é uma peça que dá problema à parte de um possível problema num kit de distribuição desse aí. Então, são peças vendidas geralmente separadamente. Falando agora em filtros, os cotei todos da Japan Parts. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 110,00. Filtro de óleo, R$ 65,00. E aqui ele é só o refil, já com o O-ring incluso. Filtro de combustível, R$ 133,00. Ele é interno ao tanque, por isso é um pouco mais caro. E filtro de cabine, R$ 38,00. Falando dos amortecedores, encontrei os quatro aqui da Kayaba, modelo XLG, pressurizados a gás, por R$ 2.494,00 preços na média, se tratando do porte desse carro. Nada para se assustar. É isso aí mesmo, infelizmente. E como estamos falando de um carro de transmissão automática, vamos falar aqui da troca preventiva periódica do óleo dessa transmissão também, que pega 6,6 litros, considerando a troca completa. Então, você vai precisar comprar pelo menos 7 litros de óleo. E a especação aqui da Toyota, com relação à viscosidade, é a TFWS. E além dos 7 litros de óleo, eu também cotei aqui um filtro, porque de nada adianta você colocar óleo novo e manter o filtro velho, não é verdade? Então, 7 litros de óleo genuínos Toyota, mais o filtro conjunta da Japan Parts, ficaram por R$ 1.766,00. E é claro que esse aqui é o preço só das peças, né? Porque a mão de obra pode variar muito, dependendo da região que você mora, dependendo da oficina que você vai levar, depende também do processo de troca desse óleo que você vai optar em fazer. Se vai ser por gravidade, vai gastar só esses 7 litros de óleo, o que vai ser um pouco mais barato, mas também não vai ser tão eficiente quanto seria por máquina, né? Que vai eliminar totalmente aquele óleo velho ali. Porém, para fazer isso, vai precisar de uma quantidade maior de óleo para poder circular nessa transmissão até limpar totalmente aquele óleo velho. Então, tudo isso vai depender de como você vai escolher fazer essa troca de óleo. Então, somando aqui, toda a parte de peças de trocas periódicas preventivas do Camry 2008 V6, fica por R$ 10.331,00. Não é barato, de fato, você manter um carro desse em ordem, funcionando direitinho. E é claro que eu estou falando aqui só de manutenção preventiva, né? Se der algum problema, alguma coisa ali que você precise fazer uma correção, né? Uma revisão em suspensão traseira, por exemplo, que é independente, eu vou falar dela um pouco mais à frente nesse vídeo. Revisão de parte eletrônica, talvez queima algum sensor, algo do tipo, também vai ser um pouco mais caro. Então, é algo para ficar ligado, realmente não é um carro barato de manter. Está bem mais acima comparado a um Corolla, por exemplo. Mas vamos continuar aqui falando dos custos agora com relação a abastecimento. Começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um motor apenas a gasolina e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 5,29 o litro. E esse carro tem um tanque de 70 litros, bem grande. Então, vai ficar em R$ 370,30 para enchê-lo. E como que é o consumo? Falando aqui em dados de ficha técnica. Na cidade, é um carro que faz 7,1 km por litro. Na estrada, incríveis, 13,5. É um carro que tem um motor V6 com muito desempenho, muita potência. Eu vou falar também disso um pouco mais à frente. Mas também é um motor bem eficiente que em velocidades de cruzeiro, ali tem um câmbio que também vai buscar um giro menor ali na maior parte do tempo. Então, acaba sendo um pouco mais econômico. Difícil fazer esses 13,5 aí em qualquer condição. Vai depender muito da sua forma de guiar também, do trajeto, do trânsito. Mas é um carro que pode sim surpreender na estrada positivamente. Se tratando aí de um V6. Falando ainda em dados oficiais, agora em autonomia. Dentro de cidade, esse carro pode rodar 497 km com tanque cheio. Já na estrada, sobe para 945 km. Tem um consumo na estrada até razoável. E um tanque gigante de 70 litros de capacidade. Então, a autonomia fica bem favorecida em viagens, principalmente. E a lista de equipamentos dessa versão única. O que já vem de série aqui? Tudo que eu falar. Não tinha nenhum opcional disponível. Já vinha tudo de série. Que é a direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade. Vidro elétrico nas quatro portas. Travas elétricas. Retrovisores elétricos com rebatimento e aquecimento dos espelhos externos. Além de alarme e rodas de liga leve. Ar-condicionado digital de duas zonas. Com saída de ar para o banco traseiro. E com purificador. Além de comando do ar-condicionado no volante. O que é bem legal. Você não precisa nem tirar a mão do volante. Para mexer na temperatura ali. Muito bom. Além de computador de bordo. Bancos de couro. Banco com ajuste elétrico. Tanto para o motorista quanto para o passageiro. Além disso, o banco do motorista. Conta com os extras de aquecimento. E ajuste da lombar. Além de controlador de velocidade. Faróis e limpadores de acionamento automático. Retrovisor fotocrômico. Teto solar elétrico. 6 airbags mais ABS. Cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes. Controle de tração e estabilidade. Faróis de xenon. Faróis e lanternas de neblina. E Isofix. Para um 2008. Está bem completinho. Muito bem equipado. Não é verdade? O sistema de som. É o que tinha de tecnologia para a época. Leitor de CD com comandos no volante. Então eu digo que é um carro que tem muita conveniência. Muito conforto. Tecnologia embarcada para o seu ano e para o seu segmento com certeza. Falando aqui em conjunto mecânico. Equipado com o motor V6. Como eu disse. De código 2GR FE. Ele usa um duplo comando de válvulas. Nos cabeçotes. Acionados por corrente. Como eu já falei. E conta com variador de fase para os dois comandos. Tanto na dimissão. Quanto no escape. O que faz esse motor entregar 284 cavalos de potência. A 6200 RPM. E 35.3 kg força metro de torque. A 4700 RPM. Então excelentes números. Muito bons. Mesmo para um sedã grande de 1610 kg. A relação de peso e potência fica incríveis. 5.7 kg por cavalo. Aqui é um carro de respostas muito rápidas. Excelentes. É um carro que você gruda mesmo no banco. Numa retomada de velocidade. Numa ultrapassagem. Isso também proporciona um 0 a 100 de 7.4 segundos. Muito bom. É um carro que também sai da inércia muito rápido. Um carro pesadão desse. Saindo da inércia nessa velocidade. Ainda mais acoplado aqui ao motor. Temos o câmbio automático de 6 velocidades. Que é o U660E. Que para todos os efeitos ele é da mesma família lá do Corolla. Porém é claro. Muito mais robusto. Muito mais parrudo para aguentar esses 35.3 kg força metro de torque de entrada. E também com duas marchas extras para melhorar a economia de combustível. Principalmente na estrada. A sexta marcha desse câmbio bem alongado. O que é bem legal. E acoplado ao motor para o conversor de torque. Então trocas de marchas suaves. Sem trancos. Como todo bom câmbio convencional desse deve ser. Mas é claro. Para isso tem que fazer a manutenção preventiva de troca de óleo filtros. Como eu já falei. Na verdade. Suspensão. É um sistema curioso. Utiliza McPherson nas quatro rodas. Independente para cada roda. Porém. Na traseira usa um sistema igual da dianteira. É curioso. Geralmente não se vê muito dessa forma. Mas a vantagem é que proporciona muito mais conforto. Principalmente para quem vai ali no banco traseiro. Ao mesmo tempo que proporciona um excelente controle. Em curvas de alta velocidade. Em estradas não muito bem pavimentadas. É uma suspensão que mantém ali o contato direto das rodas com o solo a todo momento. O que é muito bom. Mas ela é de comportamento mais voltado para o conforto de fato. Ainda passa certa estabilidade e certa segurança ao fazer curvas. É um carro baixo. Bem largo. Então não rola muito carroceria. Porém. É uma suspensão mais voltada realmente para ser mais macia. Ter um molejo um pouco maior ali para focar realmente nesse conforto ao rodar. Freios. Discos. Nas quatro rodas sendo ventilados na dianteira. E sólidos na traseira. Assistência da direção. Hidráulica convencional. Rouba um pouquinho mais de potência do motor comparado com sistemas elétricos. Mas para quem gera 284 cavalos de potência isso aqui não é nada. E de quebra. Se precisar trocar a caixa de direção. Seria bem mais barato do que em um sistema elétrico similar. Porta malas conta com ótimos 504 litros de capacidade. É o mínimo que se espera de um sedã grande. E ainda conta com bancos traseiros rebatíveis. Reclináveis. Porém. A abertura da tampa é por sistema de pescoço de ganso. Então cuidado redobrado ali. Quando for carregar muito esse porta malas. Para não correr o risco de danificar suas bagagens. Então quais são os pontos positivos principais de adquirir um Toyota Camry 2008. Primeiro. É a sua robustez. Confiabilidade mecânica. Um dos motores V6 aí também mais resistentes e confiáveis que temos no nosso mercado. Claro que não é barato de manter. Como vimos aí em preços de peças. Mas é um motor realmente feito para durar. Que se você cuidar bem dele. Puder cuidar bem. Vai ter motor para milhares e milhares de quilômetros. Com certeza. Desempenho. Não precisa nem dizer. Excelente. Com ótimas respostas. Retomadas de velocidade muito boas. Consumo rodoviário. Bem interessante. Se tratando aí de um carro de 1600 quilos aproximadamente. Excelente espaço interno para quem vai no banco traseiro. Bom espaço ali para os joelhos. Carro de entre-eixos maior. Então proporciona bom conforto para os passageiros. Suspensão mais macia. Como eu disse. Voltada para o conforto ao rodar. Mas ainda passa certa estabilidade. Certa segurança. Ao fazer curvas. É claro que não é um awkward. Mas ainda assim. Não faz feio. Com certeza. Lista de equipamentos também muito boas. Se tratando de um 2008. Muitos itens aí. Tanto de comodidade. Conveniência. Conforto a bordo. Quanto de segurança também. O que é bem importante. Além disso. Tem vários relatos aí na internet. De donos satisfeitos com esse carro. Que já estão com ele por vários anos. Sem maiores reclamações. Claro que como qualquer carro. Pode dar seu defeitinho um ou outro ali. Mas no geral. É uma excelente opção de compra de um sedã grande. Motor V6. Abaixo dos 50 mil reais. Mas como pontos de atenção. Porque nem tudo são flores. Na verdade. É um carro. Como eu disse. De peças caras. Tanto parte mecânica. Quanto de estética. Algumas peças até um pouco mais difíceis de encontrar hoje em dia. Um carro que já saiu de linha aí nessa carroceria há um bom tempo. Então quando encontra é mais caro. Usa farolhas de xenon. Que naturalmente também são mais caros. Se queimar uma lâmpada. Se queimar um reator. Prepare o bolso. Além disso. O consumo urbano pode ser um pouco mais alto. Mas também né. 1.600 quilos de peso. Motor V6. 284 cavalos. Para sair da inércia ali. Vai precisar de mais combustível mesmo. Infelizmente. Tem computador de bordo. Mas ele é daquele tipo que marca em litros por 100 quilômetros. Tem que ficar fazendo a continha ali. Para saber quantos quilômetros por litro está fazendo ali no momento. Reclamações principais desse carro. São com relação a freios. Muita gente reclama que ele tem freios subdimensionados. Para o desempenho. Para o peso dele. Reclama que não para tão rápido quanto deveria né. Tem gente até que costuma fazer modificação. Troca se eu não me engano ali. As pastilhas. A pinça né. E os discos coloca da Veracruz. Se eu não estou enganado. Mas é algo que se você também andar de forma mais tranquila. Não tiver muita pressa. Você vai ali se acostumando com a modulação desse freio. Não é nada que chega a ser assustador. Mas poderia ser um pouco melhor também. Seguro. Como eu já falei lá no início do vídeo. É um pouco mais difícil de fazer. Dado o ano de fabricação desse carro. Dado a dificuldade de encontrar algumas peças. Principalmente peças originais. Então acaba que você tem que ir para aquela modalidade de cooperativa. Para conseguir fazer com um pouco mais de facilidade. É um carro grande. Dimensões externas bem maiores. Largo. Comprido. Que exige um espaço maior para manobrar. Exige uma vaga maior para você estacionar. É um carro baixo em relação ao solo. Tem um entre-eixos maior. Então pode raspar mais facilmente ali em uma lombada mais alta. É um carro de revenda um pouco mais difícil. Lógico que não vai vender igual o Corolla. Igual o Civic. Igual o Jetta. Mas mesmo assim. É um carro que conserva valor muito bem para sua categoria. Até comparado com outras categorias. Vimos isso aqui na parte de inflação dele também. Então é um carro que mesmo sendo difícil de revender. Quando revende. Você não perde muita grana com ele. E frente aos seus concorrentes. Como por exemplo. Fusion. Acordi. Azira. E alguns outros aí do nosso mercado. É uma das melhores opções. De custo-benefício. E de veículo confiável com motor V6. Não é à toa que ele é um dos mais vendidos. E mais procurados lá nos Estados Unidos. Um dos melhores mercados desse carro. Mas me diga você. Frente a toda essa análise aí do Camry. Você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários. Quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo. Eu vou deixar aqui no final. Uma playlist com vários vídeos nesse formato. Para você que ainda está na dúvida. Entre um Camry. Talvez um Acquad. Um Azira. Um carro da categoria. Ou até de outras categorias. Lá você vai encontrar o vídeo. Que vai te ajudar. A escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso. Obrigado por assistir. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.